Ele segue o que com referência? Eu coloquei o corpo como referência. Dá pra colocar o rosto. Não tem animal mesmo. Tem vários funções. Se você passar nisso, ele pega uma pessoa. Eu quero uma aula cheia, mas está funcionando com você. Aquele rosto mobile, ele pega o primeiro, né? Ele pega o seu rosto. 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 Se passar nisso, ele não vai levar o rosto para o seu rosto. Eu filmava com uma arte que estava no estúdio. Talvez tenha. Foi um dos primeiros que chegou no Brasil. Foi capaz de ter a função. De 10 segundos. Então, deve ter. Com certeza. Então, pra onde você foi, ele pega.